Esse vídeo é oferecimento da Bonox, uma loja digital completa pra você comprar gift cards oficiais da Playstation, Xbox, Steam, Nintendo e até outros serviços como Netflix, iFood e muito mais. E agora, no final de janeiro, tá rolando o bazar da Bonox, onde diversos gift cards rotativos estarão em promoção no site diariamente, só que por quantidade e tempo limitado, hein? Então corre pra não perder e lembre-se que precisa estar logado na sua conta da Bonox pra ter acesso às promoções, tá? Facilite a sua jogatina e sua diversão com a Bonox, tem link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e chegou a hora da gente matar a cobra e mostrar o pau. Mas não qualquer pau, e sim o Pau World, cara, o novo game aí que é basicamente uma cópia de Pokémon só que com metralhadora, bazucada e tiroteio que ninguém levou a sério, ainda mais aqui no Brasil pelo jogo ter um nome como esse. Já ensina você que a pronúncia do jogo é Pau World e não Pau World, tá? É Pau de camarada, é o mundo dos camaradas. E todo mundo foi na vibe da piada. Pau, olha o nome desse jogo, olha a proposta desse jogo, Pokémon de tiroteio e tudo mais. Ninguém vai ligar pra isso, né? Só que então, o que que aconteceu? O jogo simplesmente só se tornou o game mais jogado simultaneamente da Steam de todos os tempos. Ele passou o Baldur's Gate 3, passou o Cyberpunk, passou um monte de game absurdo e conseguiu ter ao mesmo tempo jogando na Steam mais de um milhão e meio de jogadores simultâneos, cara. Olha isso, mano. Não apenas isso, como em apenas três dias o jogo vendeu mais de cinco milhões de cópias. Isso mesmo estando no Game Pass. Isso mostra a força de Pokémon, né, cara? Não é à toa que Pokémon é a franquia mais lucrativa do mundo, né, cara? É o game mais lucrativo da própria Nintendo, que vende milhões e milhões de unidades apenas no Nintendo Switch, por exemplo, apenas no 3DS da vida. E você imagina quando um Pokémon de metralhadora, de tiroteio, vai pra uma Steam, vai pra um Game Pass. O que que acontece? A galera mostra seu amor a Pokémon, ou melhor, seu amor a Pau, a Pau World, não é verdade? E esse game inspirou e abre perfeitamente essa lista, cara, de mostrar jogos duvidosos, jogos que a gente achou meio... Só que acabou sendo um sucesso absoluto, como é o caso do Pau World, que deu um pau na concorrência, né, cara? Vendendo mais de cinco milhões de cópias em apenas três dias e se tornando o game mais jogado simultaneamente da Steam, com mais de um milhão e meio de jogadores jogando simultaneamente. Simplesmente um absurdo. Ainda por cima, o game consegue ser divertido, consegue ser viciante, tá ligado? Muita gente pensou que seria só aqueles clones zoados de outros jogos? Ele é um clone zoado, só que um clone zoado bem feito, entendeu? Um clone zoado jogável, divertido, até com personalidade própria, já que mistura Pokémon com metralhadora, tiroteio, explosão e um shooter em terceira pessoa. E claro, tudo isso com multiplayer online. Então o mundo do Pau, ou melhor, o mundo do camarada, Pau World, acabou sendo um jogo extremamente duvidoso, que fez um extremo sucesso absoluto. E você, tá jogando Pau World e tá se divertindo com o seu pau? Você já abraçou o seu pau no jogo? Você já montou no pau? Enfim, comenta aí tudo o que você já fez em Pau World. E não tem como um game que era duvidoso quando foi anunciado, só que foi um dos maiores sucessos da indústria do entretenimento, foi o próprio Pokémon GO. Com mais um exemplo aqui, de Pokémon sendo extremamente, né, absurdo no mundo dos games. E Pokémon GO foi anunciado como, tipo, um aplicativinho besta, né? Ah, olha só, você vê Pokémon em realidade aumentada ali, né, você aponta a câmera do celular, aparece um Pokémonzinho pra você pegar. Só que isso aí é em tempo real, né, ou seja, tipo, você precisa estar em lugares específicos pra pegar esses Pokémons e tudo mais. O que aconteceu? O mundo entrou de cabeça na febre, cara. Muita gente que viu só a proposta do app, achou bem bobinha, tá ligado? Porque realmente é bem bobinho. Quando você pensa a fundo, Pokémon GO é extremamente bobinho. E tem muitos outros jogos e aplicativos que fazem a mesma coisa. Só que Pokémon GO é com a temática de Pokémon. Com o temos que pegar, não é verdade? O mais próximo mesmo de trazer a experiência do jogo e do anime pro mundo real. E a galera abraçou. Foi uma febre insana em 2016. O mundo parou pra jogar isso. Sejam crianças, jovens, adultos e idosos, todo mundo jogou e ainda joga Pokémon GO. Mas não tem como. Ele encaixa nessa lista porque é um app besta, meio duvidoso, meio sem graça até, que foi um sucesso insanamente insano mundialmente. Outro game que é propositalmente zoado e até engraçado ver o sucesso que ele fez foi o Goat Simulator. Isso mesmo, simulador de cabra. Jogo onde você controla uma cabra e que é todo cagado em todos os aspectos. Ou seja, ele tem física cagada, buga pra caramba. Tudo é meio esquisito e zoado. E com humor meio duvidoso, mas que agradou muita gente. Ao ponto do primeiro jogo, Goat Simulator 1 mesmo, ter vendido mais de 2 milhões e meio de cópias, cara. E não só isso, né? E ter tido uma sequência tão esdrúxula quanto o próprio jogo. Porque a sequência não chama Goat Simulator 2, e sim chama Goat Simulator 3. É, eles mesmos admitiram que pularam o segundo jogo. Como parte aí da ironia e da loucura que Goat Simulator consegue oferecer. Quem imaginaria que um simulador de cabra, e ainda mais uma cabra maluca e zoada, venderia tanto, faria tanto sucesso e teria sequências. Tenso demais, mano. Bem que eles foram ligeiros, né? Porque lançaram numa época que tava saindo simulador de tudo, tá ligado? Mas simuladores realistas. Aí veio Goat Simulator pra ser a paródia do momento. E essa paródia caiu no gosto da galera e vendeu pra caramba. Outro jogo também meio duvidoso, e a própria parte da dúvida é parte do gameplay desse game, é o Among Us, tá ligado? Que é um jogo bem simples, né? Basicamente um detetive digital, né? Um detetive 2Dzinho ali com gráficos bem simplesinhos com essa temática espacial. que acabou caindo no gosto de milhões e milhões ao redor do mundo, cara. Fazendo um sucesso estrondoso e muito maior que os desenvolvedores sequer imaginavam que faria. Pois em Among Us, você joga online com os amigos, todo mundo numa nave espacial. Alguém é o impostor. E você tem que adivinhar quem é ou o impostor tem que matar todo mundo. Pronto. É só essa proposta, só que o fator social desse jogo, a conversa entre a galera, as adivinhações, os erros e tudo mais, fez com que o jogo se tornasse mundialmente conhecido. Por ser extremamente simples, extremamente leve, fácil de entender e muito divertido de engajar. Porque o jogo tem nada de especial em sua gameplay, nada de especial em seus gráficos, em sua arte, nada. Só que ele é especial pelo fator social que ele conseguiu acertar muito em cheio com a galera. É um jogo que qualquer um que só olha o Among Us e fala Que jogo é esse, irmão? Eu não vou jogar esse negócio, não. Aí quando vê a proposta dele, joga online, se diverte com os amigos, paga um pau. Não para o World, mas paga um pau e acaba jogando Among Us. Outro game que todo fã de Coffee Dude, Battlefield, olharia e daria risada, mas na verdade muita gente tá migrando pra esse jogo, é o Battle Beat, cara. Que é basicamente um jogo de tiro em primeira pessoa, no estilo de um Battlefield, né? Um pouco mais realista em sua física, mas com esses visuais que vocês estão vendo. Um visual que consegue ser mais feio e mais blocudo que o próprio Minecraft. Personagens todos quadradinhos ali, tá ligado? Tudo feio pra caramba, só que o jogo tá sendo muito jogado pela galera. E muita gente que jogava Battlefield e se decepcionou com Battlefield 2042, tá indo pro Battle Beat, cara. É assustador ver que o próprio Battle Beat tem mais players ativos jogando ele do que um próprio Battlefield 2042, mano. Isso é insano. Mas um jogo que parece muito besta no seu visual, acaba sendo muito profundo em sua gameplay e também trazendo os mapas favoritos da galera dos outros Battlefields, por exemplo, né? Pelo menos fazendo algo parecido, o que agradou demais a galera fã de Battlefield que decidiu jogar ele por ser mais divertido, mais engajante, mais engraçado e também muito mais barato do que um próprio Battlefield da vida. Afinal, o jogo custa 50 reais na Steam. Então um game de visual completamente duvidoso, só que chegou a fazer mais sucesso que Battlefield. Olha que loucura. E por fim, nós não temos dados pra saber se esse jogo aqui vendeu bem. Eu acho que sim, por causa do meme, né? Mas é inegável que Mineirinho Ultra Adventures é um game completamente duvidoso e que fez muito sucesso, mesmo por ser duvidoso. Afinal, quem não conhece Mineirinho, tá ligado? Todo brasileiro que minimamente tocou no videogame tem que conhecer Mineirinho. Já faz parte da cultura do nosso país. Pra mim, o que o Super Mario é importante no Japão, o Mineirinho é importante aqui no Brasil, é ou não é? Zoeiras à parte, é inegável que o jogo ficou muito popular, pois toda a comunidade do gamer conhece ele, já tentou jogar ele e muitos gringos também conhecem ele, né? Como Mineir Ultra Adventures. Muitos gringos já jogaram e se deliciaram com a gameplay maravilhosa desse jogo. Ou seja, por mais que seja muito ruim e muito duvidoso, ainda assim é um jogo que é muito conhecido e jogado por muitas pessoas ao redor do mundo e com certeza fez uma graninha nesse processo aí. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Aqui foi seu amigo de sempre, Sidão do Game. Falou!